Eu não me sinto bem da forma como você falou comigo na frente de todas as pessoas ontem na reunião. Eu sinto muito por isso, não foi a minha intenção. Mas nem foi a minha intenção. Não dá pra falar nada com você, né? Eu tô achando que eu tô falando com uma adulta. Mas não, tem que falar... Era uma brincadeira, você tem que levar as coisas mais leve. Importante dizer que mesmo sem a intenção, as nossas palavras podem ferir. E não tem problema nenhum dizer, eu sinto muito pela forma como eu fiz você sentir. Não foi a minha intenção. E então, se necessário, esclarecer a situação pra diminuir o mal-estar. Agora, quando eu ataco, quando eu ridicularizo o outro, quando eu digo que ele não pode sentir o que ele sente, são comportamentos bem estranhos. E eu convido você a observar o comportamento de pessoas de padrão mais agressivo na comunicação na prática. Geralmente elas se defendem dizendo que é assim, que é brincadeira, que tem que levar leve, que não tem que ligar, que é o jeitão delas. Leões na comunicação. E essas pessoas, elas são pouco confrontadas na mesma moeda porque é uma tendência que as pessoas não queiram escalar o conflito. Mas quando isso eventualmente acontece, quando essas pessoas são o alvo da piada, o alvo da atiração de sarro ou o alvo da grosseria, elas não gostam e a reação tende a ser de um gatinho. Ou seja, às vezes eu esqueço o respeito na hora de falar, mas eu quero o respeito na hora de ouvir. Aí a conta não fecha, né? E aí E aí E aí Vamos lá.